Música O Rosa Millenium veio pra ficar e ele é a cor do ano, tanto na moda quanto na decoração. E essa é a dica hoje da fábrica dos óculos. Que tal trazer a cor da moda pro seu óculos de grau? Aqui na fábrica dos óculos você encontra várias tonalidades do rosa, desde o rosa chiclete até aquele rosa mais pálido. Todas elas estão aqui, nos mais variados preços, tem pra todos os bolsos. E a gente entra na moda trocando só a armação do óculos. Além disso, a fábrica dos óculos possui laboratório próprio, o que deixa o valor muito mais competitivo. Aqui a gente encontra as melhores marcas de óculos do mundo inteiro, tanto solares quanto de grau. Óculos infantis, femininos e masculinos. E sempre o melhor preço e a certeza de um trabalho perfeito. Afinal, a fábrica dos óculos conta com a consultoria do professor M, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Afinal, são mais de 30 anos de ótica. Além disso, a fábrica dos óculos possui alguns serviços exclusivos, como a colocação de lentes pra óculos de mergulho. E agora é uma época muito propícia pra isso. Aqui nós encontramos também aquele óculos pra maquiagem que as mulheres procuram. Onde a gente pode se maquiar com o óculos de grau, apenas levantando a lente. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Venha buscar o seu rosa milênio aqui na fábrica dos óculos.